Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a minha vivência e benefícios após 7 meses sem descolorir o cabelo e o principal, farei uma comparação de agora, o mês de março, com o mês de fevereiro, o mês passado e gente, é impressionante! E aí, gurizada medonha, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou ótima, eu estou fantástica, eu estou muito, muito bem Agora, em março, faz 7 meses que eu não faço descoloração no meu cabelo a última vez que eu descolorir meu cabelo foi no dia 25 de julho de 2020 e agora é março de 2021, 7 meses sem descolorir o cabelo e esse é o resultado, gente, 7 meses sem descoloração e eu acho que o meu loiro está bem loiro está muito loiro e muito bonito, eu estou bem feliz e satisfeita com a cor do meu cabelo esta cor é uma mistura, tanto de tintura com tonalizante, é um paranauê aí se tu ainda não viu, eu conto tudo nesse vídeo linkado aqui no card mas esse vídeo aqui é sobre os 7 meses sem descolorir o cabelo vamos lá! Primeiro, estou loira, estou num tom de loiro bem bonito, sem precisar de descoloração Segundo ponto, meu cabelo tem crescido muito eu, assim, ó, tanto no crescimento quanto aqui nas pontinhas as pontinhas são bem cheias, bem encorpadas, bem saudáveis claro que eu estou fazendo um cronograma capilar o cronograma capilar salva cabelo que eu também vou deixar aqui linkado no card mas eu acho que esse cronograma capilar está surtindo tanto efeito tem tantos benefícios visíveis, assim justamente porque é um cabelo que está sendo tratado e não está sendo agredido então só soma benefícios com mais benefícios e o resultado é um cabelo bonito claramente saudável que tu olha e vê, nossa, que cabelo bonito, que cabelo saudável é um cabelo que cresce sem perder aqui no comprimento são muitos os benefícios que só me encorajam a continuar aí nesse desafio de não descolorir o cabelo para mim é um desafio porque eu gosto de descoloração eu gosto de descolorir o cabelo ai gente, eu gosto então eu sempre fiz mais pelo gostar do que minha nossa eu preciso ter um cabelo super platinado tanto não era isso que o meu cabelo não está super platinado e eu estou achando ele no seu momento mais bonito eu estou gostando muito desse tom de loiro não sinto necessidade de descolorir para ter um loiro bonito e isso que o meu cabelo natural é um cabelo castanho escuro castanho médio, castanho escuro, avermelhado então se eu consigo gente vocês também conseguem claro que o comprimento e pontas já passaram por descoloração tanto que a última vez que eu descolori o cabelo foi no dia 25 de julho do ano passado mas assim ó ele vai crescendo e eu vou retocando só com tintura e cada vez que eu passo tintura na raiz e nessa partezinha aqui essa parte vai abrindo um pouquinho mais a cada vez que eu passo tintura é uma questão de ter paciência agora eu vou fazer uma comparação aqui com vocês sobre como está o meu cabelo agora em março e como estava o meu cabelo mês passado em fevereiro eu já estava achando o meu cabelo bonito eu já estava achando que o meu cabelo tinha crescido muito lembrando vocês que eu cortei o meu cabelo dia 23 de dezembro de 2020 eu conto isso também no vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card acho melhor, eu vou deixar a playlist Projeto Rapunzel para vocês verem o tudo que o meu cabelo tem crescido tão rápido gente, eu acho que está uma diferença enorme uma diferença gritante no comprimento, na cor e tudo e isso aqui é resultado do cronograma capilar é resultado de ter parado a descoloração e só porque nos últimos dias eu não tenho nem tomado a minha vitamina específica para o cabelo mas a minha vitamina normal que é a lavitam mulher eu tomo todos os dias e eu acho que também contribui muito gente, olha bem faz aí a comparação avalia bem aí e eu acho que a cor está mais bonita agora mas eu acho que o meu cabelo está muito maior agora também e eu acho que o meu cabelo está crescendo tanto tão rápido e com tanta saúde é uma somatória de tudo e um dos fatores principais que mais contribuem é sim eu ter parado de descolorir mas o seguinte eu vou deixar aqui no vídeo agora imagens de quando eu descoloria o meu cabelo e ele era comprido nesse vídeo das imagens que vocês estão vendo agora eu comento que eu tive corte químico que ali na parte de cima do cabelo o cabelo quebrou todo e tudo mais porque eu nunca escondi nada de vocês eu faço as loucuras cabelísticas e mostro o real oficial do resultado no meu cabelo mas vocês podem ver aí que o meu cabelo estava comprido e eu fazia descoloração quase todos os meses se não todos os meses e o meu cabelo mesmo quebrando mesmo estrupiado ele estava comprido era um cabelo comprido que eu considerava que estava numa saúde ok se compara com a saúde do meu cabelo hoje não se compara meu cabelo está muito melhor hoje mas hoje sete meses depois de descolorir o cabelo quando eu cortei o meu cabelo lá em dezembro eu já estava há alguns meses sem descolorir então cabelo que passa por descoloração tem como crescer mas é inegável que quando tu para com essas químicas muito agressivas o teu cabelo cresce com uma intensidade maior e é mais bonito gente não tem jeito tem uma saúde que deixa ele mais bonito então sete meses sem descolorir o cabelo não vou ser hipócrita nem mentirosa e dizer que eu não senti vontade de descolorir senti mas eu pesei na balança e percebi que eu teria muito mais a ganhar se eu continuasse não descolorindo meu cabelo e tudo que eu percebi de fevereiro para cá o que grita é o crescimento eu percebo que meu cabelo está muito maior percebo também que ele está mais saudável lá em fevereiro eu já achava que ele estava saudável agora eu acho que ele está mais ainda muito mais então eu fico pensando o que que abriu me reserva gente se eu continuar nessa boa sorte em abrir meu cabelo vai estar maravilhoso uma coisa que eu comentei o mês passado eu acredito é que eu sentia uma oleosidade maior no meu cabelo que eu acreditava que era uma oleosidade normal mas como eu estava acostumada com o cabelo seco eu comecei a estranhar aí essa oleosidade na raiz eu não sei gente eu não sei se o meu cabelo já conseguiu o meu organismo já conseguiu se equilibrar e agora ele não está tão oleoso ou se fui eu que me acostumei mas agora eu não sinto tanto oleosidade na raiz eu não me incomodo tanto com o cabelo com aspecto oleoso para mim eu acho que o cabelo está segurando o normal por muito mais tempo e isso tem me deixado muito feliz também então é isso sete meses sem descolorir o cabelo o cabelo cresceu absurdamente de um mês para o outro e apresenta cada vez mais saúde me contem das experiências de vocês se vocês estão sentindo benefícios ao parar com nem tanto com a descoloração se vocês faziam progressiva ou outra química agressiva e pararam compartilhe aqui nos comentários quais foram os benefícios que vocês perceberam e se tu continua descolorindo o cabelo é isso aí eu acho que tu tem que fazer aquilo que te deixa feliz e conte também porque gente eu não vou mentir eu sinto saudade de descolorir o meu cabelo muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui e deixe com hashtag para eu saber que tu assistiu o vídeo até aqui qual foi a diferença que vocês mais perceberam no meu cabelo de fevereiro para agora março fiquem todos com Deus se mantenham saudáveis beijinhos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo